E aí gente, beleza? Mais uma parte do detonado do Kung Fu Panda, nesse domingo, parte 10. Bem que vocês viram, vou ficar duas semanas sem postar um vídeo, pois eu vou estudar direto para as provas da escola. A próxima semana é recuperação e depois das provas. Nessas duas semanas eu vou ficar sem entrar na internet, sem enviar vídeo para o YouTube, nada. Mas depois dessas duas semanas eu volto para a internet. Espero que eu consiga passar de ano, pois eu vou estudar bastante para isso. Só que matemática é meio difícil, né? Mas fazer o que? Bom, agora vamos jogar com o Panda. E vamos fazer o seguinte, gente. Essa parte vocês vão... E pulem nesse pau aqui, ó. Espera aí. Vamos descer aqui. E vamos pular aqui, ó. Opa, fiz cagada, velho. Não, volta. Pulem aqui, ó. Deu carinho a nariz pra... Como é que a gente gira nisso daí? Agora a gente vai ser Daniela dos Santos. Vocês fiquem girando o analógico esquerdo de vocês, pra cima e pra baixo. Que ele vai pular lá pro outro lado. Vou mostrar pra vocês como é que é, ó. Caralho, velho. Que que é isso? Essa câmera dá um bug dos infernos, mano. Que bug foi esse, meu rapá? Tá, vocês vão aqui. Agora movimentem o analógico esquerdo pra baixo e pra cima. Que ele vai ficar assim, ó. Pegando pressão. E quando estiver bem rápido, vocês apertem X pra ele pular pro outro lado. Vamos lá, então. É agora. Não, peraí. Forte, forte, forte. Vai. Vai. X. Calma aí. Agora vai, quer ver? Foi. É que mesmo quando, tu tem que ter... Calcular, quando ele vai pular. Quando tiver mais ou menos perto da próxima parte, tu tem que pular. Movimenta a nós de esquerda pra baixo e pra cima. E quando tiver meio alto assim, ó. Vocês vão e pulem, ó. Ele vai de boa. Se for muito baixo, ele vai cair. Ele vai morrer. Aqui vocês passam esse tronco devagar. Se essa câmera ajudasse também, né. Olha, vocês vão devagarzinho. Se ele começar a cair, tu movimenta a nós de esquerda pro lado oposto. Aqui vai ter um inimigo pra matar. Vocês matem. E vamos lá pro outro lado agora, ó. É só fazer que nem eu disse. Movimenta a nós de esquerda pra baixo e pra cima. Pro pano pegar... Reflexo, rapidez e pressão. Daí vai pular, ó. E nós temos que ir lá pra baixo. Cara, quase caí, viabo. Meu Deus do céu. Quase morri agora. Pois se o panda morrer nessa queda, ele vai e morre. Por causa muito alto. Aqui vocês apertem quadrado pra ele mudar de posição. E vamos lá. Se ficar se equilibrando, quando tiver assim, vocês pulem, ó. Cara, se eu caísse aqui ali naquela hora, velho, eu ia morrer. Por exemplo, que lá pra baixo. E se o panda cair, cair nesse... Nessa altura, ele morre. Quebra os ossos dele. Que coisa. Aqui, cuidado, tu caia água. Se tu cair na água, tu morre. Então, vamos pra aqui. Pois o cara, ele não sabe nadar, esse panda. X bolinha, ele pega as madras mais pra cima. E vamos aqui, então. Aqui, deram uma missão secundária. Pra gente salvar esses coelhos. São 10 coelhos pra salvar. E vamos tentar salvar pelas fases, né. Sobamos 3 agora, 4. Sobamos 4 coelhos. Falta só mais 6, né. Isso. Ainda tem que ir agora. Pra cá não dá de ir. É, falta só mais 6 pra salvar de boa. Vejamos, ele tem que ir. Pra cá. Uh. Ah, é só ir pra frente e rolar o Kusenic. Esse X-lobo. Um dele vai destruir... Essa árvore aí, ó. E a gente vai passar por esse tronco de árvore. Será que nós conseguem? Por que o Chara não nada, hein? Aqui nesse jogo ninguém nada. Todo mundo morre. Água, o que que é? Água tem veneno, por acaso? Tu passa pela água, tu morre. Será que é isso? Pois eu não sei, meninas e meninas. Ai, ai. Vamos lá então, matando. Mata esses lobos aí. Pra nós poder passar pelo tronco. Sei que vocês me entendem. Olha só, véi. Sobeu os coelhos. Os coelhos estão lá ainda. Olha só. Olha só como é que estão esses coelhos, ó. Sai daí, meu irmão. Tu tá livre? Vai pra tua casa, pô. Então, manolitos. Vamos passar aqui pro tronco. Cuidado pra não cair na água. Se tu cair na água, tu morre. Pois o panda não sabe nadar. Que coisa, hein? Legendary Adventure. Beleza. Aqui vocês tem que subir nesse tronco aí, ó. Espera aí. É. Subem aqui. Apertando o X. Vai, panda. Pula. Não, panda. É, tem que subir no tronco e depois pular, ó. Vocês vão aqui. Aguindo essas paradinhas do galho da árvore, só... Seguir pra frente. Pulem. Movimento na loja de esquerda e pulem. Só fazer isso que eu falei pra vocês, que vocês conseguem de boa. Pode crer manolos e manolas. É, geralmente sempre tem guria vendo meus vídeos. Muito obrigado pra vocês também vendo meus vídeos, as garotas. E pros caras também. As cuecas e as calcinhas vendo meus vídeos. Muito obrigado por vocês verem os vídeos. Bom, vamos pular aqui pra cima. E vamos lá na outra parte agora. Aqui vocês pulem pra cá, ó. E quando essa paradinha passar pro lado, vocês vão e pulem. Pois se tu passar... Pular agora, quando... Ela te venha e vem de ti. Tu vai cair... E vai lá pra baixo. Que nem aconteceu comigo nesse vídeo, eu acho. Quando eu tava gravando antes. Como é que eu fui lá pro outro lado bem rapidão, velho? O cara foi... Usou o teletransporte do Goku. Aquela parte bugou mesmo. Sei lá como é que bugou, velho. É uma poleja aparecendo na outra parte. Foi uma espécie de teletransporte do Goku. Bom, aqui tem um cara dormindo que vai chamar alguns capangas deles... Pra nós matar. É, ele acordou e chamou os capangas. Mas não tem problema. Quanto mais inimigo, melhor. Pelo menos assim sobrou mais moeda pra nós. Alguém sabe aí pra que servem essas moedas do jogo? Se é pra comprar galp e comprar alguma coisa? Que eu quero saber, tá? Vamos aqui salvar os coelhos. Falta mais... Quatro pra salvar. Mas eu já tinha salvado seis. Por que não deu? Bom, vamos aqui quebrar esse tronco. Pra passar pra próxima parte agora, ó. Que nem tá aqui, ó. Quebre o tronco pra passar... A plataforma. Como se fosse isso. Aqui vocês se equilibrem pra não cair. Se tu tiver caindo, vocês movimentam na loja esquerda pro lado contrário. Se tu tiver caindo pra esquerda, tu bota pra direita. Que ele vai inverter o lado. E se for pra direita, você bota pra esquerda. Vamos salvar aqui todos os coelhos. Salvamos o último coelho agora. Beleza. A missão secundária tá de boa. Aqui não dá de passar, né? Então tem que ir agora. Ó, conseguimos salvar dez coelhos. Beleza. Então vamos pra cá novo. Espera essa paradinha passar pro outro lado. Daí vocês vão e pule, ó. Banzai! Quase que eu caí pra baixo. É, né? Vai cair pra cima agora. Você é burro. Ó, quadrado, inverte a ordem. E vamos indo, vamos pulando, menina. Cara, esse panda aí é um homem ou uma mulher, velho? Eu não sei se é homem ou mulher. Vocês vão pulando aqui. Mate esse carinha. Desce de matar ele rapidão. Ele não vai chamar os guarda. Agora vamos pra cá. E pula aí naquela outra direção. Cuidado pra essa porra não pegar vocês. Esses blocos aí, ó. Eu vou pular agora. É um, é dois e tu pulei. Pô, era pra pular no trecho. O cara morreu, mas subiu e chamou os carinhas. Os aliados dele. Daí vocês vão e matem todos. Vamos aqui pelo tronco aqui, ó. Passa pelo tronco. Vai, menininho. Passa pelo tronco aí, rapá. Ó, pegamos a paradinha verde, ó. Vamos pegar essa coisa verde. Congratulados, você tem um bom Harry... Não sei o que. Pegamos ali esse Harry... Então vamos... Onde agora, velho? Já me perdi agora. Tem que ir pra esquerda, né? Ou é pra direita? Ah, menino. Eu caminho pra direita ou pra esquerda. Onde eu acho? Ó, vocês viram? Me pegou ali o... O coisinha. O bom é a gente cair naquela parte que a gente não tava. Não dava de ir. Aqui vai ter essa paradinha verde pra pegar, ó. Cês peguem. E vamos tentar sair daqui. E como que sai daqui? Ó, pra cá não dá de ir. Não. Não consigo sair daí. Eu me perdi, meu menino. Aqui cês tem que pular pra poder ir pra frente, ó. Vamos subir aonde agora? É, tem que voltar pra cá. Pô, os coelhos tão... Os coelhos tão aqui ainda, velho. De vez de eles irem pra casa deles, não. Eles tão lá ainda. Seus bichos burros. Agora vamos ter que voltar a parte tudo novo. Pra ir lá pra cima. Charopiço, né? Tem que fazer tudo novo. Chatíssimo. Mas que chatíssimo, meu irmão. Vamos pulando. Lá pra cima. É, né? Pular pra baixo não dá pra pular, né? Então, pulem pra cima. Pra cima. Up, down. Up, up. Up, down. Up, 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 down. Up, down. Up, 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 down. Cross, cross. Circle, circle. Triângulo. Então, é aqui, ó. Aqui pra frente, ó. Tá aí, meu. Só vou chutar aqui a câmera. E vamos pular pra cá. Cara, velho. Essa porra da câmera. Não sei que deu esse bug. Eu não ia cair no troco. Pulei no troco. Como é que pode isso? Cês viram? Quem não viu, bota replay aí pra cês ver. A cagada que deu esse jogo. Pra baixo aqui não tem nada, não, né? Não. Então, vamos aqui voltar. Vai, panda. Vai, pandinha. Vai, pandinha. Vai, pandinha. Pulem pra cá. Vai, panda. Vamos lá pra cima agora. Lá no tronco. Não cai, panda. Oh, burro. Não é pra cair, caralho. Oh, bem. Essas porra aqui é vez em quando dá um bug dos infernos, porra. Esse jogo até que amassa, mas dá uns bug muito nojento. Se não tivesse esses bug, o jogo ia ser perfeito. Mas não é perfeito. E dá um sete pra esse jogo. Tirando os bug. Sete até que é razoável. Tá na média. Tá na média. Então, cês viram também, eu metei a minha miniatura do vídeo. Não, miniatura não. É minha marca d'água. Nan Tabajara. Com panda ali. Mas isso, cês já perceberam do começo, ó. Eu só mudei um pouco a letra de verde e passei pra meio amarelo, queimado. Pois o verde quase não aparecia, pois. Esse jogo tá muito verde. Eu mudei a cor. Eu queria botar um vermelho, mas não tinha vermelho na hora. Fazer o que, né? Pra cá não tem nada, não, né? Não. Então, vamos sair aqui do tronco. Eu me perdi no jogo. Que burro que eu fui. Eu me perdi. Eu não quero me perder, rapaz. Eu não quero me perder, não. Eu quero sair daqui. Eu tô com medo desse jogo. Eu tô com medo. Tá tudo escuro. Ai, menino, cê viadozinho. Tá com medo escuro, é? Eu vou chamar o negão pra você. Olha só, velho. Que bug foi esse? Eu pulei, caí lá pra baixo. Pensei que eu ia cair de novo, mas não. Voltei lá pra aquele barranco. Esse jogo tem muito bug. Bom, vamos ver se vai bugar aqui de novo ou não, lá pra cima. Sai, sobe, sobe, sobe. Beleza. Aqui cês sobem as escadas. Aberta o X pra ele pular. E pulem pra cá, ó. Beleza. Aqui pulem pra cá novo. Sobe as escadas de novo. X. X, X. X, X. X, X. Agora vou matar o chefão. Aquelas três gurias pra matar. As irmãs. O X, eu acho. Hello, excuse-me. Anyone. Anyone. A little. A lot hungry. The Xux sisters. As a man Xuxu. Well, well. Lucky I do have a hair rehears. A big lost panda horse. And, uh, don't forget. Oh, I don't forget me. Well, I can't watch a spy on your camp. Oh, yeah, 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 yeah. Ok. Maybe we can help him. Maybe he can help him. Him de his. O que é isso? Ah, eu acho que eu achei isso. X galinha. Vamos lá, então. Vamos aqui. Ataquem essas porra louca aí. Essas três... Garota aí de programa. Caralho, velho. Quando elas ficarem rodando aqui que tem a pomba gira, vocês se defendem apertando o L2. E ataquem elas. Elas vão ficar tontas. Dei, aproveito pra sentar o sarrafo. Uma já morreu. Falta mais essas duas. Aqui tem life pra pegarem. Daí vocês peguem, né? Cadê aqui? Tem outros lá também no canto, mas vamos aqui. Essas aqui ficou tontas. Aproveitem e acabe com ela. Caralho, eu tô quase matando aqui. Vamos lá, então. Matem a guria aqui. Matamos. Falta só mais uma. Caralho, velho. Matamos. E é isso, gente. As guria ficaram com medo de nós. Viram que a nossa força é forte. Viram que a gente é mais forte que o Rookie. E acabamos com essas três. Agora o panda vai sair daí. Ele achou... O pergaminho do palhácio. Verdeu do palácio. Do palhácio. Essa é foda. Ganhamos 100% da fase. Fazemos todos os objetivos. E é isso, gente. Eu vou deixar o curso de cena da próxima emissão. E quem gostou, dê joinha. Comente. Favoritem. Se inscrevam no meu canal para me ajudar o canal a crescer. E para vocês ficarem sabendo das novidades. E é isso, gente. Agora eu vou estudar para as provas, quando tiver. E para a próxima semana a prova. E quando acabar essas duas semanas de aula finais, eu volto para o YouTube, beleza? Não se esqueçam de mim. E não se desinscrevam no meu canal. Pois, quando eu voltar, eu vou voltar com muita empolgação querendo fazer mais vídeos. É isso, gente. Tchau, tchau. Bye, bye. Seu Nara. Tudo de bom para vocês. E até mais. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E você está cobrado em massa de gló. Sim? E aí, tem... Ei, onde você conseguiu aquele cookie? Sim, Dragon Warrior. Seja suas instintos. Seja os cookies. O mistério deste lugar vai ser revelado para você. Seja os cookies, Dragon Warrior. Almen, cookies. Ok, cookies. Aqui eu venho. Link. Seja o segredo de Ty Lung do Cê. A Treia de Treia de Treia de Treia de Treia. Obrigado.